E olha, suspensa por dois anos, a Agri Show vai voltar em 2022. Foi o que disse Chiquinho Maturro, Francisco Maturro comentava essa situação para todos durante essa semana e o Walter Pulga Júnior conversou com ele para saber qual vai ser o formato, como é que vai funcionar a Agri Show do próximo ano. E a Agri Show volta a ocorrer em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no ano que vem, em 2022. Eu tenho aqui comigo o presidente da feira, Francisco Maturro, que explica essa decisão de retomar a atividade depois de dois anos, suspensa por conta da pandemia. Presidente, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar, a feira volta nos mesmos padrões que nós tínhamos três anos atrás? Ela volta nos mesmos padrões e com muito mais modernidade, porque o digital e o virtual evoluiu muito nesse período de pandemia, porque muita coisa a gente aprendeu a fazer, aceleramos o processo de digitalização durante esses dois anos, que na verdade serão três anos, que a última edição foi em 19, nós vamos fazer a próxima em 22. São três anos vazios com duas feiras que nós não pudemos realizar. Então, o digital evoluiu muito e nós teremos muitas novidades no campo digital também, para as máquinas, para a comunicação e até uma parte do evento híbrido, que poderá ser visto virtualmente de alguns pontos do país. Então, eu estou muito bem, estou muito tranquilo, porque os expositores têm feito uma adesão em número bastante significativo. Todos os créditos do que havia sido pago para a edição de 2020 estão considerados, sem nenhuma correção, sem nenhuma correção de preço. Então, os expositores deverão estar presentes. Isso é bom para todos, é bom para a tecnologia, é bom para o nosso campo, é bom para a evolução das nossas máquinas. Nós tivemos na última feira, lá atrás, antes de 2020, nós tivemos aí uma movimentação de 2 bilhões e 900 milhões de reais em negócios. A expectativa agora é de que seja maior do que foi em 2019? Eu acho que sim, porque o momento do agro está muito bom, o câmbio está lá em cima, isso acaba favorecendo o mercado de commodities como um todo, açúcar, soja, milho, tudo mudou de patamar durante a pandemia, pelo aumento da demanda por alimentos no mundo, não foi só no Brasil, no mundo. Mesmo no Brasil, houve um aumento significativo de demanda. Então, o faturamento será maior, com certeza, do que foi em 2019. Bom, você acaba de ouvir o presidente da AgriShow, que volta agora em 2022, em abril. Lembrando, previsão para ocorrer entre os dias 25 e 29 de abril, em Ribeirão Preto. Depois de duas edições suspensas, voltamos agora com a AgriShow em Ribeirão Preto. Agradeço a entrevista de Francisco Maturro, presidente da AgriShow, Walter Puga Jr., de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto